As unidades de terapia intensiva do Vale e, em especial, as de Taubaté e Pindamonhangaba têm se preparado, utilizando os protocolos recomendados pela Secretaria da Saúde do Estado e também do Ministério da Saúde, com relação aos treinamentos com os profissionais da equipe de saúde e também com relação ao uso de EPIs, os equipamentos de proteção individual, como máscaras, gorros, luvas e aventais para toda a equipe de saúde e para aqueles que terão contato com os pacientes. Além de protocolo com relação à proteção individual, também existem protocolos com relação a medicações, como antibióticos e outros fármacos que têm sido recomendados no tratamento, nos casos mais graves pela infecção COVID-19.